Boa noite a todos que acessam meu canal, aqui é o Adido, o Elegance Cabelereiro. Eu vou falar agora sobre a abertura de conta do Santander. Aqui o Santander diz que abre pelo aplicativo, mas quando você vai abrir pelo aplicativo, porque eu tenho os dois aplicativos instalados no meu smartphone. Eu tenho um aplicativo da conta, eu não tenho conta, mas eu sou cadastrado lá, porque para você receber os pontos de espera, você tem que ser cadastrado no Santander. E você mesmo sem ter a conta, pode ser cadastrado, você tem um cartão de crédito, tá certo? Então eu uso o aplicativo da conta e uso o aplicativo do cartão. Então pelo aplicativo da conta é que você tem acesso aos bônus. Então, aqui ele diz que abre a conta por aqui, mas se você for abrir a conta por ele, ele vai botar você na super conta digital do Santander. Então não é viável, né? Então você vem, eu aconselho a você que é muito bonito os aplicativos do Santander, viu? Fora de série, parabéns para o Santander. Aí aqui tem, ó, abrir a conta para você, abrir a conta para a sua empresa. Eu já simulei para um amigo meu que também se interessou, um amigo que eu tenho chamado Ivo. A gente conversa muito sobre essas coisas. Eu tenho muita vontade de abrir uma conta no Santander. Qualquer dia eu vou abrir minha conta no Santander, eu estou pensando. Eu já cancelei minha conta empresarial na caixa, porque eu tive um probleminha. Eles aumentaram demais o valor da conta. A conta passou a ser R$67,90 a manutenção da conta, porque eles botaram BDC de R$35,00 com mais R$2,90 de alguma coisa que não sei o que lá. Eles botaram as taxas injustas, que já pagavam R$32,00 da conta. Então eu desisti, não quis mais. Vamos ver aqui como é. Aqui estão as duas aberturas de conta. Eu posso abrir minha conta de empresa aqui, ó. O Santander tem ótimas taxas de juros. O Santander dá muito crédito. O aplicativo do Santander é massa. O banco, eu gosto muito do banco, que o banco é mais organizado que a caixa. A caixa é bem assim... Gente, eu tenho conta lá. Eu não vou nem falar para não dizer que eu estou falando mal de uma coisa que eu já tive duas contas lá. No momento eu estou com a minha conta pessoa física lá. Mas a minha conta pessoa jurídica, que inclusive eu fiz um vídeo sobre ela, era lá. Eu cancelei depois de sete anos, porque eles aumentaram muito a taxa de manutenção. Eu achei um roubo. Esses caras que comandam nosso país roubaram os bancos, né? Eu vou até pular essa parte, que isso tem nada a ver. Mas vamos lá. Vamos abrir a conta. Aí aqui, ó. Para você, é conta pessoa física. Aí você vem aqui. Se trabalha, é muito bonito no site para abrir. Aí pergunta, se você é universitário, você tem uns descontos legais. Porque você é universitário. Aqui, meu irmão, já tive conta universitária no Santander. Aqui, sou aposentado. Se você é aposentado, é só clicar aqui, ó. No meu caso, eu não clico, porque eu não sou, né? Aí você vem aqui, ó. Nome completo. Aí eu já fiz. É muito massa. Oxi, não entrou não. Deixa eu botar de novo aqui. Ela é R$26,90. A manutenção da conta com cheque especial e tudo, tá? Cheque especial para você... Pagá-lo em 10 dias sem juro. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou preencher. Vou ver o que eu posso mostrar a vocês. Porque para eu mostrar a vocês o quanto é... Eu tenho que dar uma pausazinha aqui porque eu não posso mostrar meus dados, né? Então, eu vou tentar um meio de esconder meus dados, mas mostrar a vocês o que eu quero mostrar. Pronto. Aí aqui em cima, depois que eu botei os meus dados, já está pronto lá para abrir a conta, tá certo? Aí aqui eles dizem, ó, conta básica, tá vendo? Conta básica. Para quem precisa dos principais serviços e bônus revertido para o seu celular. No caso, o que a gente paga de manutenção ainda volta para o nosso celular. Aí saiba mais. Aí aqui está os detalhes, ó, que eu falei a vocês, ó. Saiba mais. Aí os detalhes são os seguintes. Principais serviços. 14 saques, 20 transferências, entre contas Santander. 15 avisos digitais para controle da conta. Valor mensal do pacote 26,90, né? Que é a manutenção da conta, né? Com esse pacote você participa do programa de relacionamento que oferece reversão do valor pago. Na tarifa mensal do pacote de serviços em bônus para celular das operadoras, claro, o iVivo. Ao se tornar nosso cliente, você também conta com o app Internet Banking para consultas, transferências e outros serviços. Benefícios, benefícios, bônus e descontos de até 50% em parceiros pelo Santander Esfera. Santander Master, que é o cheque especial, né? Santander Master, 10 dias sem juros por mês. Corridos ou alternados no limite da conta. Aí no caso isso aqui, eles já, na análise de crédito, eles dão um cheque especial para você, tá vendo? O Santander Free é, não, no caso daqui é a conta Santander Básica. Boa, gostei, gostei dos valores, muito bom. E eu tenho vontade de fazer essa conta, eu preferia ter essa conta daqui do que a minha conta da caixa, porque o Santander me deu bastante crédito, eu gosto do Santander. Agora vamos lá para a empresarial. Vou fechar aqui e já volto. Aí aqui no caso eu tinha feito a abertura de conta para a pessoa física, né? Agora vamos para a empresa, que eu como cancelei a minha, por fato da caixa estar roubando muito na manutenção da conta, ou a conta empresarial daqui também me interessa, eu fiquei muito em dúvida. Aí você botou aqui para a empresa, você bota a razão social, eu vou dar uma pausa... Não, eu não vou preencher, porque no caso dele ele não vai mostrar aquele detalhe, né? A razão social aqui é o nome da empresa, no meu caso é meu nome. O meu CNPJ. Você coloca o tipo de empresa. Aí você... Quantos meses a sua empresa está aberta? A minha já tem 27 anos, né? E eu tenho um CNPJ há 8 anos. Aqui ainda ficou o meu e-mail, o nome de contato. E aqui o meu e-mail ficou, porque eu já tinha feito uma simulação, que essa conta também tem me interessado bastante, eu estou pensando bem direitinho. Aí você bota aqui o telefone, o segundo telefone, seu faturamento anual, né? Que é o que você ganha nos 12 meses durante o ano. Você coloca o mesmo que você tem lá no seu... Isso aqui vai ter que envolver o seu MEI, né? O... É o seu... É o comprovante, aquele comprovante que você faz, a declaração de imposto de renda, né? Que lá está os 12 pagamentos do seu DAIS. E ali você comprova quanto você ganhou no ano. Cada mês o que você ganhou, dando o total. Por exemplo, você ganhou 19.800, 20 e tantos mil e 800, até 60 mil. Ou você pode fazer essa sua comprovação de renda lá, quando você declara o imposto de renda à pessoa jurídica, né? Aí você bota aqui o tudinho e digite o CEP da sua empresa. Aí vai aparecer aqui enviar, né? Aí você bota enviar. Aí então vai para uma análise, como o outro vai para uma análise. Depois o Santander te responde por e-mail. Eu acho que dependendo de alguma coisa, se faltar ele, pode entrar em contato com você, para você ir na agência. Ele pega assim, ele pega aqui, ó, gente. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, você bota aqui, ó, o CEP, ó. 53.900. Isso eu tenho me esquecido, tanto aqui como lá. Aí ele vai achar o banco mais perto de você. No meu caso, o banco mais perto de mim é o de Igarassu, gente. Porque eu moro em Itamaracá, e aqui em Itamaracá não tem banco, tá vendo? Ele pega no mapa, ó, tá vendo? Eu já fui nesse banco algumas vezes fazer pagamento lá. É em Igarassu, tá certo? Então é o banco mais perto, tá vendo? A gente pega por aqui, e ele já me cadastra nesse banco. Se eu fizer por aqui na internet, né? Eu venho aqui, ó, quero abrir a conta. Eu boto aqui, não é um robô, né? Aí se eu clicar aqui, quero abrir a conta, aí ele cadastra. Aí já vai começar o processo de abrir a conta. Ou pessoa física, ou pessoa jurídica. Veja que facilidade. O Banco Santander tá dando um show. Tá dando um show. Eu já vi que a conta empresarial, pessoa jurídica, que é para a empresa, ela é 42. A conta, pessoa física, já passou aqui no meu vídeo, né? Que eu mostrei a vocês. 26,90. Agora, se for uma conta VIP que eles têm, né? Deixa eu ver como é que eles chamam. Aqui é acima de 12 mil, essa conta tem um Van Gogh. É uma conta de gente que ganha muito dinheiro, né? Pessoa chique, né? É a mesma coisa desse cartão aqui, ó. Esse cartão aqui, ó. Santander Unlimited Select. E Unlimited é para quem tem salários incrivelmente altos. Vamos entrar aqui para vocês verem. Só para mostrar a vocês. Santander tem isso aqui, que eu acho que algumas pessoas não conhecem. Tá vendo? Ele nem faz, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? Que é um cartão. Um cartão com limite tão alto, acho que as pessoas não conhecem, tá vendo? 50% de redução na parcela mensal da anuidade. Assistência em viagens, Mastercard, Esfera, 2.1 ponto. A cada 1 dólar, a renda mínima para ter esse cartão é 20 mil. Você tem que ganhar 20 mil para ter esse cartão de crédito e a conta, essa conta Select. Eu já vi um vídeo no YouTube sobre esse cartão. Esse cartão vem em uma embalagem diferente da do meu. Uma caixa dupla. Vem um cartão camuflado, que eu já tinha visto. Um cartão chique da porra, camuflado. Lindo demais. E o Santander é foda, gente. É só elogio. Se você quiser abrir sua conta, você já viu aqui como é, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tenho planos de abrir uma conta do Santander. Eu gostei demais do Santander. Eu já uso, né? O Santander é foda. Você pode abrir em casa mesmo. Não vai abrir pelo celular. Não, mas eu me esqueci de encerrar. Eu não vou encerrar agora não, porque ainda tem a Super Conta Digital do Santander. Eu vou entrar na Super Conta e mostro a vocês. Bom, aqui nós estamos ainda no site, porque eu tinha que falar tudo do Santander, né, gente? Eu tinha que falar completo. Aqui é a Super Conta Digital, que você instala o aplicativo e abre por aqui. Se você for abrir no aplicativo do Banco Santander, ele manda você para essa Super Conta Digital, para abrir pelo celular. Essa daqui não é as contas que eu falei. Essa conta aqui são três tipos de conta que tem dessa conta Super Digital, uma conta nova do Santander. Ela tem essa daqui, ó, que é uma gratuita para experimentar. Essa daqui você não recebe o cartão, mas você não paga nada. Você pode fazer TED, DOC, mas paga porcentagenzinhas, né, de quando você faz as transferências, né? Porque, afinal de contas, o Santander é um banco particular, né? Aí tem essa assinatura aqui, que você já paga R$7,90, mas você recebe o cartão físico e tem um cartão virtual. Cinco cartões virtuais e você faz tudo. TED, DOC, etc. É uma conta mesmo, sendo que é uma conta digital que você abre pelo smartphone. No caso daquela que eu estava mostrando a você aqui mesmo nesse vídeo, é para ser aberta pelo site do Santander, tá certo? E tem a assinatura familiar, que você também paga R$11,90 por mês, bem baratinho. Aí você tem três cartões físicos e dez cartões virtuais. Por exemplo, é você, sua mulher e seu filho. Aí você abre a conta. Aí vai ter uma conta para os três, com três cartões. Todos os três instalar o aplicativo, cada um usa o cartão. É bem interessante. E você botou aqui o quer abrir, aí você vem aqui, ó, o processo de abrir. Ele pode abrir por aqui, mas é que bem fácil que você abra pelo próprio celular, que também é bem fácil. Eu instalei o aplicativo, já testei. Mas eu não quero abrir essa conta digital do Santander, porque eu já tenho conta digital do Intermédio. Eu tenho o meu Pag, que também é conta digital. E eu achei bem interessante. Para quem não tem uma conta, pode abrir essa conta aqui, ó. Experimente, que é uma conta sem cartão virtual, sem um cartão, né, virtual, sem cartão físico. Essa daqui você não recebe cartão físico, mas já dá para usar. É bem interessante. Aí você vai no Play Store, instala o aplicativo. Tá aqui, ó, você instala o aplicativozinho. E abre a conta digital. No caso dessa daqui, não me interessa não, porque eu já tenho conta digital. O que me interessa seria a conta mesmo do Santander. Então, eu só falei por aqui, porque se você for abrir pelo aplicativo do banco, aí vai... Ele vai botar você para essa conta super digital. E como essa conta é nova do Santander, né, por isso que eu falei assim, né. Então, aqui é a principal parte, o site principal do Santander, onde você vê tudo sobre a conta pessoa física e jurídica. Então, era isso que eu queria falar para vocês. A minha próxima conta jurídica que eu for abrir, eu pretendo abrir no Santander. Meu banco escolhido. E outro detalhe, deixa eu mostrar a vocês. Eu tenho um vídeo que eu falo da minha experiência com o crédito na Caixa, na conta empresarial. Então, aqui é meu vídeo, ó, que eu falo da conta corrente de empresa da Caixa, ó. Faz um tempo, quando eu fiz esse vídeo, ele está com 13.117 visualização. A minha experiência com o empréstimo feito com a conta da Caixa, né, com a conta empresarial. Então, nessa conta também eu tive cartão de crédito empresarial, eu tenho ainda cartão de crédito. A conta, realmente, eu cancelei, porque eles aumentaram a anuidade da conta, botaram BD6 e eu achei um roubo, mais R$35,00 em cima da anuidade, a anuidade passou para R$67,90. Eu achei um roubo, eu não estava usando a conta, eu não ia mais pegar empréstimo por enquanto, até porque eu já tinha feito a reforma no meu salão, na minha casa. Eu estava só, assim, pagando as manutenções da conta, né, e foi uma despesa inútil, né, eu cancelei. No futuro, quando eu abri uma conta, eu penso em abrir mesmo uma nova conta corrente empresarial no Santander. Esse é meu plano, é fazer isso. Na Caixa eu não tenho mais a pretensão de abrir, não. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. A Caixa está roubando muito, com os valores muito altos, o judo está muito alto. Está tudo muito ruim na Caixa porque é do governo, né, e essa quadrilha que assalta nosso país, que é que a gente paga os roubos que eles fazem, então, na Caixa não está dando, gente, não está dando. Eu só fiquei com a minha conta pessoa física. Então, é isso. Se eu for abrir uma nova conta pessoa jurídica, eu abro aqui no Santander. E se eu quiser uma física, eu abro aqui, abro tudo pela internet, facilzinho. E é bem melhor, a conta pessoa jurídica é 42 e a pessoa física é 26 e 90, eu gostei demais. Vem com cheque especial, a pessoa física. E, com certeza, eu não sei se vem com cartão de crédito, provavelmente deve vir. No caso, eu não queria porque eu já tenho cartão de crédito daqui do Santander. Mas quem quiser peça e na conta pessoa jurídica, você também pede o cartão de crédito e o cheque especial, tudo que você tem direito. Porque, tanto se você fizer aqui, no Itaú, se você fizer também no Bradesco, todos eles vão lidar. Porque eu já fui com um amigo que é pedreiro, a gente fez no Itaú, para ele, a gerente deu o cartão de crédito do Itaú, conta corrente e a máquina de cartão de crédito da rede, coisa que eu não quero mais. Eu só fico com máquinas que não pagam anuidade. Não quero mais saber de máquina nem da rede, nem da selo, nunca mais, nem nessa encarnação, nem na outra. Então, é isso, gente. A todo lugar você pode, você sendo um microempreendedor MEI, estando com os seus DAIs, tudo paguinho direitinho. Você já estando com o seu... Se você tiver com a sua declaração de imposto de renda, melhor ainda, que fica mais fácil de você pegar o empréstimo. Você pode pegar em qualquer banco. Agora, aquela parte que eu falei no meu vídeo, naquela época que eu peguei, era muito bom, realmente. Era o banco que tem as taxas melhores, a manutenção melhor, mas isso mudou, gente. Mudou, porque tudo que é do governo ficou ruim, né? Vocês veem, hospitais, bancos, tudo que é do governo, tudo ficou ruim. E nos bancos, ele botou um novo dirigente da caixa, tá roubando muito. O Banco do Brasil é interessante, mas também ficou tudo caro. Então, a gente tem que correr agora para os bancos particulares. Eu juro que eles botam no empréstimo não é tão alto assim, não. Qualquer coisa, você converse com o gerente de um banco e tire suas dúvidas. Uma boa noite para todos. Continue acessando o meu canal, dando likezinho. Se inscreva no meu canal e dê um likezinho. E boa noite, vamos juntos aí, na luta.